Eu voltei a conversar com a minha amiga Thaís Santana, põe ela aqui pra gente bater papo. Tata, aquele mutirão lá pra acabar com dívidas, até mil reais que estão saindo por cemão, ele termina hoje esse mutirão? Pois é, quem não aproveitou, tá na hora de aproveitar e correr contra o tempo, porque hoje é o último dia, de duzentos reais até mil reais, a dívida tá saindo por cem reais. Pelo menos vinte empresas estão fazendo essa negociação, justamente pra ajudar aquelas pessoas que tiveram dificuldades com o auxílio, pra obter o auxílio neste período de pandemia. E por conta disso, então, essa possibilidade se esgota hoje. Mais de um milhão de pessoas em todo o país, Riva, aproveitaram essa oportunidade de negociação com o Serasa. E aí, como se faz isso? Tem um 0800 propício e tal, mas o mais fácil é no site Serasa Limpa Nome, ou ainda, tanto pra Android quanto pra iOS, tem o aplicativo Serasa, aí você digita o seu CPF e vê a melhor condição, a melhor forma ali pra você negociar. Dá tempo ainda, é uma forma de limpar o nome, inclusive, como diz a própria proposta do Serasa, né? Mas tem que correr porque é só até hoje. E, Thaís Santana, tá lá no meio daquele bolo lá? Não, tá tranquilo, tá, tá. Olha, por enquanto, tô fora do bolo. Até porque eu não tenho dívida só de mil. As minhas são bem maiores, então não entra nesse esquema. Não vem com trocado, pelo amor de Deus. Gente, aproveita pra limpar o teu nome. Uma coisa que a gente vai precisar, quando sair dessa pandemia, é ter o nome limpo pra conseguir crédito. Thaís Santana, daqui a pouco, volta a conversar com a gente.